Fala galera, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui mostrando como é fácil e simples passar rejunte Vou estar fazendo nessa parte do box aqui, estou usando um rejunte resinado Ele é aquele mais simples que você só adiciona água e está pronto para uso Serve para saunas, piscinas, enfim, não vou ter problema aqui no box A preparação dele galera é bem simples, aqui vem a quantidade de água que você faz para preparar Então você faz na proporção, tanto que você colocar no que vai ser seu uso Você faz na proporção, a consistência que vocês devem deixar é essa aqui Está vendo? Ele fica um pouco pastoso Então vou estar mostrando para vocês como faz a aplicação Você pode usar um chinelinho de borracha ou comprar Isso daqui custa em média R$ 3,00 Que é próprio para passar o rejunte Beleza? Então vou estar pausando aqui e mostrando a aplicação ali na prática Então em relação a preparação galera, bem tranquilo Abra a embalagem Só adicionar água Então a proporção que você colocar para usar, adiciona água em uma vasilha e está pronto Então vamos lá para a aplicação Então pessoal, hora da verdade agora Você coloca uma quantidade na sua almofada aqui, na espátula, vamos dizer assim E não tem segredo galera, o único segredo é que você tem que passar primeiro cruzado E depois fazendo sentido da linha do piso, do revestimento Então vocês veem primeiramente dessa maneira aqui Isso daqui galera é para você preencher A espessura aqui do espaçamento entre os revestimentos Então dessa maneira aqui, você consegue fazer com que o rejunte penetre Melhor aqui na junta de dilatação do revestimento Então você faz isso e logo em seguida você faz o arraste no sentido da junta Para dar o acabamento Então galera, geralmente Você vai fazendo assim Está vendo? Então você vai preenchendo totalmente É bem simples Depois você pega o jeito Vai embora O bom de uma espátula dessa galera Desse modelinho aqui de almofada E ela já limpa bem Você vai passando aqui Você já deixa bem dizer o revestimento limpo Então aqui, em uma linha sentido vertical É o mesmo sistema galera Está vendo? A gente passa aqui Penetra Acabamento Penetra o rejunte Acabamento E assim vai galera Entendeu? É um serviço que Ele rende bem também Ele não é demorado E parece que usa pouco galera Mas Usa bastante Aquele tanto que eu coloquei aqui já acabou Então é isso galera Deixa eu dar um zoom O acabamento Fica bem lisinho Depois vem com um paninho úmido Aqui Espera curar um pouco A cura total dele é 6 horas Mas daqui uma hora mais ou menos Ele já começa Já querendo endurecer Você vem com um paninho úmido Faz a limpeza E dá o acabamento Beleza galera? Então acho que deu para mostrar legal Como que faz o rejuntamento Depois você vem naquele pente fino galera Observando Se tiver algum lugar que ficou fora Vem Passa Preenche de novo E show de bola Então é isso aí galera Aconselho Quem for por Principalmente quem não tem experiência Compra Essa Espátula aqui De EVA 3 reais Barato Então pessoal Só outro detalhe também Quando você chegar Nos cantos Entre Parede E o revestimento do chão Vou fazer essa parte aqui Para vocês verem Você pode usar o dedo também Então Você vai colocar aqui Você pega Uma quantidade Coloca Entre as juntas Você faz esse movimento Aqui Para penetrar Aí o dedo A hora que você faz O arraste É para dar o acabamento Então É bem dizer Dessa maneira Aqui Não sei se a câmera Vai dar para ver legal Mas Aí você vem passando Tá galera Então É uma dica Também Tá Principalmente aí Quem Vai fazer por conta própria Não tem experiência Com a espátula E Pode usar a mão Galera Sem problemas Depois lavou Lavou a mão Tá nova Tá Como diz aquele ditado Não importa Os meios E sim o resultado final Alguma coisa assim Então galera Fica essa dica Fica essa dica aí Também Não precisa ter vergonha De usar a mão Para dar alguns acabamentos Isso daí É meu Tranquilo Importante É ficar bem feito Tá Importante É você conseguir E penetrar legal O rejunte Na junta Do revestimento Para fazer Uma vedação Ele ficar realmente Bem fixo Entre as juntas E depois Dar acabamento Aqui como eu disse Galera Esses excessos Você pode usar A espátula Para passar Para ir limpando E depois vai vir Com um paninho Limpou Fica zerado Beleza Tá Isso aí galera A dica é essa Aqui onde eu já passei É muito simples Tá Não tem muito segredo Vai sujar a mão Tem um pouquinho De paciência Mas vai ficar Um resultado legal Para quem for fazer Fechou Valeu Vou mostrar novamente Aqui o rejunte Que é esse aqui Rejunte resinado Pode usar em áreas Molhadas Piscina Tranquilo Então preço aí Bem legal também Fechou galera Valeu Tchau